A CIDADE NO BRASIL 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 Essa música que eu acabei de cantar Ela se chama Logo Ali E foi composta por Ricardo Barrão e Ronan Oliveira E ela é uma música muito especial Porque além de ser composta por amigos Ela foi gravada pelo meu grupo atual Que é o Simplicidade Samba, BH E está em todas as plataformas digitais A música na minha vida Ela veio desde a barriga da minha mãe Thaís Meu pai era músico Meu pai Davidson Tocava repique E pelo fato dele tocar E minha mãe gostar muito também Eles sempre me levavam para as rodas Eu sempre acompanhei ele Ele nos shows Que ele ia fazer e tudo mais Mas assim O meu interesse mesmo Aliás Eu comecei na verdade Foi quando eu pedi eles Para me colocarem em uma aula de violão Falei Pai, me coloque em uma aula de violão Pelo amor de Deus Eu quero aprender Na roda de samba O violão era o que mais me chamava a atenção De todos os instrumentos Então eu tinha muita vontade de aprender Mesmo sabendo que De início Você não vai começar aprendendo o samba Por isso eu iniciei Aprendendo outros estilos E tudo mais Mas quando eu aprendi o ritmo de samba Nunca mais parei E depois de mais ou menos um ano de aula Fazendo aula Eu tive a oportunidade de entrar no meu primeiro grupo Que se chamava Pegada Diferente Lá do bairro São Gabriel Meu bairro Os meninos E assim Foi a primeira experiência que eu tive De tocar na noite A gente era contratado Para bares Casas de shows Festas particulares E eu fiquei dois anos nesse grupo Depois de um tempo Eu entrei em um outro grupo Que se chamava Meninos do Samba Também éramos contratados Para festas E o mais legal É que foi a minha primeira experiência Tocando com outras mulheres também Que era a Jéssica no Pandeiro Ana Paula no Recorreco E era muito interessante Porque onde a gente chegava As pessoas ficavam assim Nossa, que legal As meninas Tocando Porque era diferente na época E eu fiquei no total Juntando os dois grupos Quatro anos de experiência Na noite Como eu disse anteriormente Na roda de samba O violão Era algo que me chamava a atenção Muito Eu achava maravilhoso E não sei de falar Mas me despertou Um interesse total De aprender E aí Eu ouvia muito Na verdade Eu comecei tocando violão de seis Mas Eu achava muito interessante Indo assistir as rodas As pessoas Eu vou falar Os homens Porque na verdade Eram a maioria deles Que eu ia prestigiar Eles faziam Eu via eles fazendo os bordões E eu achava muito interessante Eu já estava Nessa época Eu já estava tocando Assim Até legal Mas eu não sabia Eu falei Que legal Eu tenho vontade de aprender Foi aí que surgiu o interesse De tocar os sete cordas Já que ele é um instrumento Destinado para isso Fazer os bordões As baixarias E aí Eu Fiz aula Com Algumas pessoas Na época E depois De uma forma geral Sempre tentei estudar Sozinha Escutando Os DVDs Um Um cara Que me inspira muito Do instrumento É o Carlinhos Sete Cordas Sou muito fã dele A minha bagagem No violão Eu tento Me espelhar um pouco nele E é o que eu gosto Muito de ouvir Essa música Que eu vou cantar agora Ela se chama Amor em Quatro Letras Foi composta Por Marcos Vinicius Meu amigo Maravilhoso Inclusive Eu sempre falei Para ele Que quando tivesse a oportunidade De gravar algo autoral Que essa música Ela iria entrar Com certeza E ele compôs junto Com o Davidson Davidson Inácio O amor É uma palavra De quatro letras Como uma flor Se precisa regar Se lhe falta o amor Ela vem amuchar O amor é um mistério Que eu vou desvendar E assim Ao cultivar a flor Vou esquecer da dor Vivenciar o amor Me permitir A ser feliz E o nosso amor Fortalecendo a raiz O amor É uma palavra De quatro letras Como uma flor Se precisa regar Se lhe falta o amor Ela vem amuchar O amor é um mistério Que eu vou desvendar E assim Ao cultivar a flor Vou esquecer da dor Vivenciar o amor Me permitir A ser feliz E o nosso amor Fortalecendo a raiz E assim Assim Ao cultivar a flor Vou esquecer da dor Vivenciar o amor Me permitir A ser feliz E o nosso amor Fortalecendo a raiz E o nosso amor Fortalecendo a raiz E o nosso amor Fortalecendo a raiz Depois que eu passei Pelo processo Dos grupos Que eu citei Foi uma época Para mim Que eu decidi Que eu iria ser freelancer Que eu não iria entrar Em grupo nenhum E para mim Por um lado Esse tempo Que eu fiquei como freelancer Foi muito bom Por quê? Foi a partir daí Que as pessoas passaram A me conhecer um pouco Quem é a Fernanda? E eu tive a oportunidade A partir daí De começar a tocar Com várias pessoas A Sinara Ribeiro Eu sou muito grata a ela Porque ela foi Uma das primeiras cantoras Daqui Que me deu a oportunidade De acompanhá-la E assim A partir dela Veio vários outros Homens também Eu tive a oportunidade De tocar com o Fernando Bento As pessoas que eu sou fã A Manu Dias E assim Eu fico muito feliz Por isso Porque até Há uns anos atrás Eram pessoas Que eu só admirava De longe E eu ter a oportunidade De tocar com essas pessoas Para mim É muito gratificante E junto a isso também O Simplicidade Aconteceu da mesma forma Como eu falei lá atrás Eu sempre frequentei O samba Desde pequena E o Simplicidade Era um dos grupos Que eu frequentava Que eu ia prestigiar Até porque ele existe Há um bom tempo Lógico que a formação mudou Mas eu acompanho eles Desde pequenininha E nunca esperei Ser chamada Para entrar no grupo Foi uma surpresa Muito agradável Então foi justo Nessa época Que eu estava fazendo Freelance E tudo mais Não tinha pretensão De entrar em grupo nenhum E aí Me surgiu essa oportunidade Surgiu o convite E eu nem acreditei Porque assim É algo até De se emocionar Sabe Me passa um filme Na cabeça Eu há uns anos atrás Admirar aquelas pessoas Ali de longe E hoje Ter a oportunidade De estar ao lado delas Assim Não tem nem o que falar Muito feliz Sobre a questão De cantar Na verdade Quem descobriu Isso foi minha mãe Eu ainda sou Uma pessoa tímida Mas antes Eu era extremamente tímida E ali Quando eu estava iniciando Eu cantava só para ela Inclusive Quando meu pai Chegava em casa Eu já parava Morrendo de vergonha E aí Uma vez Minha mãe falou Para algumas pessoas Não, a Fernanda canta Tudo mais Começou a me colocar Botar pressão Como se diz E aí Eu soltei a voz Pela primeira vez Para mais pessoas No samba Se eu não me engano Acho que era O aniversário do meu pai E eu resolvi Tomrei coragem De cantar para ele E assim Morrendo de vergonha Mas cantei Sobrevivi E estou aí Na verdade Eu sempre gostei Muito de tocar E acho que isso Me ajudou também Me ajuda Na questão do cantar No grupo Simplicidade Eu tenho essa oportunidade Também Eu sou uma das vocalistas Lá Para falar a verdade Eu nunca nem pensei Em seguir carreira solo Ou algo do tipo Porque eu gosto muito De tocar Mas apesar de gostar De tocar também Cantar para mim É algo que me traz Muitas felicidades Talvez Quem sabe um dia Eu faço algum trabalho Solo E tudo mais Mas no momento É algo que assim Eu nem me imagino Sabe Minha mãe até fala Fernanda Você tem que cantar Tudo mais Acreditar mais em você Mas é um processo Eu acho que com o tempo As coisas vão fluindo Naturalmente Vou cantar aqui agora Mais uma música Do grupo Simplicidade Samba São Jorge Guerreiro Do meu amigo Adrianinho da Cuíca Rodrigo Stalin E Leonardo Vilela Brilhou no céu Uma estrela prateada No clarão da lua Vou seguindo a minha estrada Eu sigo em frente Com fé no meu padroeiro Salve quem mora na lua Salve São Jorge Guerreiro O ar que clareia Me guia na escuridão Nas noites frias Tenho sempre proteção Abençoado Vou seguindo o meu caminho Respeitando a tradição Que aprendi desde menino Fovó dizia Pra nunca deixar faltar Uma vela acesa Um banho E um padoar Fovó dizia Pra nunca deixar faltar Uma vela acesa Um banho E um padoar Pra tirar o mau olhado E a inveja dessa gente Quem tem fé no coração Nunca quebra essa corrente Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro O meu santo padroeiro Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro O meu santo padroeiro Brilhou no céu Brilhou no céu Uma estrela prateada No clarão da lua Fovó seguindo a minha estrada Eu sigo em frente Eu sigo em frente Com fé no meu padroeiro Salve quem mora na lua Salve São Jorge Guerreiro Lua que clareia Me guia na escuridão Nas noites frias Tenho sempre proteção Abençoado Vou seguindo o meu caminho Respeitando a tradição Que aprendi desde menino Fovó dizia Pra nunca deixar faltar Uma vela acesa Um banho e um padoá Fovó dizia Pra nunca deixar faltar Uma vela acesa Um banho e um padoá Pra tirar um mau olhado A inveja dessa gente Quem tem fé no coração Nunca perde essa corrente Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro O meu santo padroeiro Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro O meu santo padroeiro A Casa do Samba de Minas Gerais